Salve, salve, leões! Salve, salve, deusas e deuses desse universo! Estamos iniciando um projeto novo, eu e a Fran, agora, nesse momento, abram-se os novos caminhos para os novos conteúdos que eu e ela vamos começar a produzir, certo, Fran? Certo, isso mesmo. Mas qual que é o nome do projeto? ProsperandoCast! Isso mesmo, tá quase lá, tá quase conseguindo fazer o download. Tem que forçar um pouquinho para poder vir as informações, certo? Porque a gente ficou muito tempo para decidir o nome, de fato, e aí ficou na cabeça aquele outro lá, que era o ProsperoCast. Mas o ProsperoCast já tem dono, né? Já tem dono. Então, não dá para seguir com ele adiante, só que ficou esse negócio na minha cabeça, depois a gente foi para um outro. Isso já faz parte do nosso podcast, inclusive, né? É. Inclusive, vocês que estão aí nos ouvindo ou nos vendo, enfim, ProsperandoCast é o nome do nosso podcast. Então, já grava aí, já faz o download, ProsperandoCast, o podcast da prosperidade. Muito bem, gostei. ProsperandoCast, o podcast da prosperidade. Estamos, então, iniciando esse projeto, ainda estamos nos adaptando, né? Por isso que esse projeto é um projeto piloto, é um projeto teste, no qual a gente está sentindo. Também a gente quer saber de vocês que estão assistindo a gente, ou ouvindo, se for o caso, né? Porque vai estar tanto no YouTube, quanto no Spotify, Deezer, todos esses agregadores de podcast, o que vocês acham da ideia. Então, como o nome já diz, nosso podcast é sobre... Prosperidade, abundância, autoconhecimento, evolução, tudo que o universo pode nos oferecer. E se falamos universo, também falamos de espiritualidade, porque autoconhecimento é se olhar, é olhar para a sua essência, para a sua alma. Então, não tem como a gente desmembrar uma coisa da outra, né? Não tem como a gente desmembrar a palavra prosperidade, lei da atração, abundância e espiritualidade. Não, não tem como. Até porque, ó, prosperidade e espiritualidade é tipo tudo junto. Tem a mesma conexão de palavras. Exato. Aproveitando isso que você falou, eu sei que a gente vai reutilizar palavras, né, do Strider, para quem não conhece o Strider, dá uma pesquisada aí nas internets, né? É. Mas eu acho bem legal aquilo que ele fala de idade, né? Prosperidade, espiritualidade. Tem muitas coisas, né, que tem... O que mais que a gente pode falar? Que tem agora idade. Agora fugiu todas, né? É sempre assim, né? Quando você... Na hora você pensa, esquece tudo. Maturidade. Maturidade. O que mais? Idade. A palavra idade. Mas tudo que termina com idade, já diz, né? Maturidade, prosperidade, enfim, responsabilidade também, né? Tudo que termina com idade depende do tempo para que você consiga ter, de fato, aquilo de uma maneira bem mais concretizada. Então, tem gente que quer ter a prosperidade logo de cara, né? Faz um curso ali... Vou fazer um curso de prosperidade. Aí, ou faz um tratamento terapêutico que envolve a prosperidade e no dia seguinte já quer estar sendo milionária, quer estar atraindo tudo e qualquer coisa que faça jus à prosperidade. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, tenho a dizer, né, que a prosperidade, ela é uma conquista, é um desenvolvimento do ser. Não tem como você ter prosperidade sem passar por processo. Não tem, não existe mágica, não existe nada que vá te colocar na prosperidade do dia para a noite. E aí, a gente fala de prosperidade junto com lei de atração, até porque você ter prosperidade é você ter o domínio sobre a lei da atração. E a lei da atração, ela já diz, né? Você precisa de ação. Se você não faz nada, você não vai conseguir ter prosperidade na sua vida. Então, a ação, ela também requer tempo, porque você precisa desenvolver as ações corretas, plantar as ações corretas para que você consiga desenvolver a sua prosperidade. Muito bem. Eu gosto muito desse joguinho de palavras. Seu Sete, inclusive, é o especialista nisso. Sim. Né? E aí, você foi falando, me lembrei de uma outra palavra que termina com idade, que é felicidade, né? E aí, você foi falando de que precisa de maturidade e tudo mais, e tudo voltando de novo a essa questão. Precisa do tempo para se poder ter, né? E outra coisa que a gente fala também, você falou de ação, e a gente tem a lei da atração. E aí, tem a palavra oração. E todas elas também terminam com ação, né? Então, o que que é? Olha só onde eu quero chegar com isso. Inclusive, distração, né? Distração também. Distração é uma ação. Também é uma ação, né? Que não é tão boa, mas... É uma ação desfocada, né? Exato. Onde eu quero chegar com isso? É uma reflexão que a gente pode trazer aqui com relação a esse assunto. Oração depende de ação. Então, qual é a ação da sua oração? Você se sintonizar e você praticar aquilo que você está orando. Então, normalmente, as pessoas não fazem oração. Elas fazem pedidos. Suplicas. Exato. Adeus, por favor, tananana, me tira daqui, ou acaba com a tristeza, né? E eu vou aproveitar, é muita coisa agora, que agora começam a vir todas as informações, né? Mas olha só. Quando a pessoa... Eu vou pegar esse assunto de oração, porque qual é a ação que a pessoa está tendo diante da oração que ela está realizando ali, que ela chama de oração? Sendo que, na verdade, é o que você falou, é a súplica. Ela está vibrando para o universo a tristeza. Então, ela está pedindo tristeza para Deus. Porque é o que a gente está falando hoje, inclusive, né? Que o universo não entende palavras, ele entende vibrações. Se eu faço uma oração para Deus emanando tristeza, eu vou atrair tristeza. Não é isso? Exatamente. Porque, assim, tudo que a gente emana é o que a gente vai atrair. E a gente tem o livre-arbítrio. Então, se a gente emana tristeza, Deus fala, ok, tristeza. Não porque ele é ruim ou porque ele é mal, mas é porque ele te dá a liberdade de escolher exatamente o que você quer para a sua vida. E aí, é esse o ponto que todo mundo precisa entender. As escolhas são minhas. Eu decido o que eu vou emanar. Só que o outro pulo do gato é que muita gente não sabe disso, não tem a consciência disso. E acha que as coisas vão mudar do dia para a noite, tem que ela faça uma ação. Sim. E aí, vem essa questão. Usa de novo a palavra lei da atração. Atração é a palavra atrair com ação. Então, você tem que ter uma ação para atrair. A gente volta de novo ao exemplo da oração. A oração é você orar, falar e ter uma ação. Então, para eu atrair aquela oração, olha só quanta informação, eu preciso ter uma ação de atrair aquilo. Certo? É isso? Fez sentido? Sim. Então, a minha ação, então, diante do exemplo que a gente está dando, que Deus, eu estou suplicando para Deus tirar a minha tristeza e a tristeza que está me corroendo. E eu estou mostrando, a minha ação está sendo a tristeza junto com as minhas palavras. E aí, que acontece o negócio. Que eu acho que é legal a gente conseguir separar isso para as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer. Que é essa questão de que... Peraí, então, por que que fala que palavra tem poder? Se o que importa é o que você emana? Você consegue entender essa questão? Eu entendo da seguinte forma. O verbo tem poder. A palavra, ela sim tem poder. Então, tudo que você emana vai dizer o que você tem dentro. Sabe aquela frase de que a boca fala o que o coração está cheio? Então, sim, a palavra tem poder. Se você é uma pessoa que só reclama, é disso que você está transbordando dentro de você. E é isso, que você vibra. Então, a minha concepção de a palavra tem poder é isso. E o verbo, ele sempre vem, né, numa vibração. Por quê? Amor, o verbo amar é uma vibração. Né? Então, é um exemplo que a gente pode dar aqui do verbo. É uma vibração. Se eu estou vibrando em amor, eu vou emanar essa vibração de amor para o universo. Sim, eu posso ir até um pouco mais longe nessa questão. Que aí já envolve as questões espirituais e magísticas. Porque a gente não pode descartar que aquilo que a gente atrai ou vibra é magia. Que é um outro assunto que a gente pode abordar em outro podcast, inclusive. O que tem a magia a ver com isso tudo, né? Que é o lance de você reforçar a sua vibração daquilo que está emanando com a palavra que você está evocando. Como a gente se baseia, a gente que eu digo, os seres humanos no geral, né? O ser humano em si, ele se conecta a símbolos. Então, tudo é símbolo. As palavras, as letras, as cores, né? A gente pode até dar o exemplo. Quando você vê a cor vermelha no farol, o seu cérebro interpreta aquilo como um símbolo. O que significa a cor vermelha no semáforo? Parar. Então, é um símbolo. Se o seu cérebro não entendesse o símbolo, você não tomaria aquela ação. Isso é tão real que não é à toa que a cor de trás do farol do carro é vermelho também. Quando ele freia, fica vermelho. Para o seu cérebro já entender que aquele símbolo representa o parar. Ou a tensão. Ou o perigo, né? Isso, ou o perigo, exato. Então, quando a gente utiliza palavras, a ideia é que essa palavra seja um reforçador daquilo que a gente vibra. Não necessariamente que ele vai mudar a vibração. Não é isso? Que é o que você estava falando. Então, por exemplo. Eu estou triste e eu viro para o universo e falo. Eu estou feliz. O que você tem a dizer diante desse exemplo? Eu vou mudar a minha vibração? Eu não vou mudar a minha vibração? Ou eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha vibração? Existem várias vertentes, na verdade, em relação a isso. Na minha concepção, quando você diz mantras, isso vai elevar a sua vibração. Então, independente se você não esteja vibrando naquilo. Mas se você coloca ali a tua crença, a tua fé. E aí vai das crenças, né? De que aquilo vai melhorar a tua vibração. Sim, vai melhorar a tua vibração. Porém, é muita coisa, né? Se a gente for falar aqui tudo, a gente vai ficar duas horas. Mas o que é necessário a gente entender? O nosso cérebro entende as coisas por repetição. Então, quanto mais eu repito as coisas, mais ele vai começando a entender aquela vibração. Existe um estudo, eu não lembro de quem, mas foi algo que eu vi. Inclusive, faz muito tempo que eu vi esse estudo, sobre as vibrações das palavras. Então, se eu falo palavras de amor, o cara congelou lá como é que ficam as mandalas. É, um japonês. E se você fala palavras ruins, palavras de baixo calão, vai ter uma vibração bem feia ali. Uma coisa bem estranha. E aí, eu acredito sim, que a gente falar vai nos ajudar, sim, a elevar a nossa vibração. Mas é a história do porquinho. É a mesma coisa que você dar o banho no porquinho e depois, de algum tempo, colocar ele de novo no chiqueiro. E ele vai se sujar de novo. Por quê? Porque apesar de você elevar a sua vibração naquele momento, a sua crença sobre infelicidade, ou sobre tristeza, ou enfim, qualquer coisa que você queira mudar, ela vai estar ainda programada dentro de você. Então, na minha concepção, você precisa fazer uma reprogramação da tua mente, seja por repetição, seja por uma técnica, não importa. Mas é importante a gente trazer essa questão de que, sim, pode ajudar, os mantras ajudam, as repetições ajudam, porém, você precisa de autorresponsabilidade e mudar as suas ações também, né? Exatamente, estou anotando aqui, para a gente ter novos temas. E você que está assistindo aí, se quiser deixar aqui embaixo algum comentário sobre uma sugestão de temas, é bem-vindo, né? Então, como a gente fala aqui, a questão da lei da atração, a questão da abundância, a questão da espiritualidade, de tudo se conecta para que nós possamos mudar a nossa vida, a nossa realidade, como diz aquela frase, infinitas possibilidades, né? Nós temos infinitas possibilidades. Bom, a gente acabou praticamente entrando num assunto, e a gente nem se apresentou. Então, tem gente que nem sabe quem somos nós, né? Tem gente que está chegando aqui hoje e nunca ouviu falar quem são esses dois aí, que eles estão falando de prosperidade, chegaram ontem e já quer... Apareceu aqui um podcast do nada sobre prosperidade, eu nem sei quem são eles, né? E a ideia é que a gente se apresente, então, para vocês, mesmo que tenha passado 15 minutos de conversa já, né, já deu bastante informação, que se desmembrem muitas outras coisas. Bom, quem é Francine Schemer? Oi, gente, de novo. Eu sou a Francine Schemer, eu sou mentora de lei da atração, de espiritualidade também, que ajudo mulheres a se reconectarem à sua essência. Então, eu chamo vocês de deusas e deuses, porque eu trabalho muito com polaridades, energia, polaridade feminina, polaridade masculina, a gente está aí nesse processo de autoconhecimento. Então, eu ajudo as pessoas a se reconectarem ao seu potencial mais profundo ali. Sou mentora, sou professora também, oraculista, terapeuta, enfim, multipotências aqui, multipotencialidade. A minha primeira formação lá atrás, na minha adolescência, foi engenharia, então, eu trabalhei como engenheira durante alguns anos, mas sempre com pessoas, sempre na área de gestão, sempre gerindo, trazendo o melhor, despertando o melhor das pessoas nela, para que elas me ajudassem a construir ali algo bem bacana. Então, é uma coisa que eu amo fazer, e é uma coisa que me dá muito prazer, é entregar, ensinar as pessoas a se conhecerem e a se encontrarem. E você? Muito bem. Quem é o Rafael P. H. Alves? Rafael P. H. Alves. Bom, a minha jornada na internet já é longa, né? Então, para quem já... tem gente que já me acompanha há algum tempo, já deve saber quem eu sou. E tem gente que deve estar pensando o que está acontecendo. É importante salientar uma coisa aqui. A vida é feita de experiências e de mudanças e de conquistas e de evolução. Ciclos. Exato. E cada dia é um novo ciclo, é uma nova experiência, é um novo momento. Eu gosto de usar bem as palavras que o meu professor de yoga, na época que eu fazia yoga, dizia. Eu tive a oportunidade de fazer yoga com um monge hindu. Isso foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Ele dizia assim, apesar de não ser de autoria dele, mas eu ouvi dele, essa frase que é... A água que você está vendo no lago agora não é mais a água que você está vendo no lago agora. Então, o que que significa isso? Que você sempre está em mudanças. E aí, recentemente, estudando mais de forma aprofundada na lei da atração, eu ouvi essas mesmas palavras, de formas diferentes, da Elaine Ouviris. Que ela diz que o DNA não é mais o mesmo DNA que é agora. Que é agora. Que é agora. Ou seja, o universo é assim o tempo todo. Sim. Nada está estagnado, parado, estático, exato. Então, quem é PH Alves hoje? Hoje, eu sou mentor da espiritualidade e da lei da atração. Então, eu continuo estudando, me aprofundando e falando sobre espiritualidade. E trago junto com isso algo que eu já vivenciei antes, só que agora estou mais consciente dessa vivência. Estou me aprofundando ainda mais nessa vivência, que é a questão da lei da atração, que é a questão da prosperidade, enfim, de como se conectar com o universo, com a abundância do universo que ele traz. O primeiro contato que eu tive com essa questão da lei da atração foi quando eu comecei a estudar Kabbalah e magia hermética ou hermetismo, que faz mais de 15 anos isso. Então, não é algo recente, né? Não é de ontem, não é mês passado que a gente começou a falar sobre essas coisas ou ver sobre essas coisas. A gente está vivenciando agora, de fato, mais essas coisas agora. Mas os estudos já vieram de tempos atrás. Mas acho que a verdade é que a gente sempre vivenciou em conta-gotas, né? Em, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí a gente conquistava, mas a gente não entendia o poder por trás disso. E aí você falou, eu lembrei da primeira vez que eu tive contato com o assunto lei da atração. Foi em 2005, eu tinha 15 anos. Ou seja, já faz mais de 15 anos que eu estou em contato com isso. E não é questão de modinhas, né? Porque hoje a gente pode até dizer que na internet se fala muito de lei da atração. Se fala muito... Mas, cara, na internet se fala muito de muita coisa. E enquanto você vai para aquele lugar, você vai ouvir mais daqui. E eu acho ótimo que falem mais. Eu acho que todo mundo tem que prosperar na vida. Enfim, e aí o que acontece? Há mais de 15 anos já venho em contato com esses assuntos e tal. Eu tenho, na verdade, há mais de 15 anos eu venho em contato com o assunto de Kabbalah, mas de espiritualidade desde que eu nasci, né? Porque eu já venho de uma família espiritualista, onde a minha avó já era macumbeira, né? Para quem já ouviu falar... Quem já ouviu minha história antes, em algum podcast, em algum lugar, sabe disso. Então, eu tive um contato com... Eu nasci em uma família bem espiritualista, que é envolvida com várias religiões. Então, é espiritismo, é candomblé, é umbanda, é catolicismo. Enfim. Eu acho importante dizer isso, né? Porque é as minhas origens. E aí, eu já estudava, desde essa época, essas questões espirituais. E como eu falei, que não dá para dividir uma coisa da outra, não dá para desmembrar, né? A espiritualidade da prosperidade. E aí, eu fui só me aprofundando cada vez mais nos estudos, até que... Há... Dez anos atrás, eu, de fato, vivencio a umbanda na minha vida de uma maneira mais intensa. E aí, por ordem de uma espiritualidade... E quando eu digo ordem, não é que a minha espiritualidade me obrigou, mas sim porque eu já estava nesse caminho e a espiritualidade me mostrou. Agora, você vai exercer a função de um sacerdote dentro desse caminho. E assim eu fiz, né? Então, a gente abriu o templo de umbanda flecha dourada. Eu fui iniciado na umbanda pelo Alexandre Comino e pelo Rubens Saraceni. Então, a gente seguiu uma doutrina religiosa ali que era da umbanda sagrada. E no meio do caminho, isso foi se moldando. E no meio do caminho, isso foi se tornando algo mais expansivo e tudo mais. Até que... Chegou um momento que esse caminho não precisou ser mais trilhado. Eu não senti mais na minha alma que era para se trilhar o caminho da umbanda. Foi um caminho muito bom, um caminho de experiências muito profundas, um caminho no qual eu sou muito grato, como todos os outros caminhos que eu já tive. Então, como eu falei anteriormente, né? Já tive o caminho dentro da Kabbalah, já tive o caminho dentro do hinduísmo, já tive o caminho dentro do kardecismo, já tive um caminho de várias outras questões, como a Rosa Cruz, por exemplo, enfim, que serviram para somar no quem eu sou hoje. Então, tem gente que usa... Aí a gente vai falar desse tema depois, que é a questão das crenças, né? Tem gente que fala... Ah, se você sai da umbanda, sua vida vai dar ruim, vai dar para trás, né? Seus gays vão te abandonar. Ou, o mais absurdo, né? Ah, você não é mais dirigente, não é mais sacerdote, onde já se viu isso? Então, como se você tivesse a obrigação de seguir isso até o fim da sua vida. Cadê o livre-arbítrio, né? É, que seria o quê? Algo que você aprende dentro da religião, né? Que é livre-arbítrio, mas ninguém segue o que a religião fala de fato, né? Mas esse também é outro assunto que a gente vai falar, que é as crenças religiosas em um outro determinado momento. Enfim... E aí, um dos meus guias, principalmente, que é o seu Exu, né? Seus sete encruzilhadas, foi um dos principais responsáveis por me mostrar que o caminho já não era mais a umbanda. Olha só! Né? Então, o próprio Exu, que é um guia de umbanda, diz... A gente já chega nesse ponto aí, eu já entendi seu rosto, sua fisionomia. Que ele diz... Seu coração não vibra mais aqui. Ele vibra em outro lugar. E aí, a Fran fez uma carinha aqui, pra vocês não viram, porque tava a câmera em mim. Mas ele mesmo já diz, eu só sou guia de umbanda, porque vocês acreditam que tem que ser de umbanda. Porque eu sou da espiritualidade, eu não preciso ser um Exu de fato. Então, é isso que a gente entra na crença religiosa, nesse assunto. Ele é um guardião daquela vibração. E você falando sobre vibração, ah, eu não vibro mais nesse patamar, não quer dizer que lá seja ruim. Não é isso. São vibrações diferentes, pra momentos diferentes. Então, é até importante a gente falar sobre isso, já que a gente tá falando de prosperidade, e a gente tá falando de vibração e tudo mais. Então, tudo que você tem na sua vida hoje, que você se sente preso ou não, é uma atração. É a sua vibração que está compatível com aquilo. Então, se o seu relacionamento é uma merda, se o seu emprego é ruim, vibração. Você, de alguma forma, se conecta àquilo. Sim, exatamente. Aquilo que é a lei da atração, né? Que é o que corresponde àquilo que você vibra, que é justamente o que a gente acabou de falar. E aí, pra vocês entenderem o que a Fran acabou de dizer, é só voltar um pouquinho o podcast, que aí faz muito mais sentido, se você não prestou atenção, né? Porque às vezes... Como assim? Mas, enfim, é justamente isso. Então, durante esse caminho, eu escrevi dois livros de Umbanda, Chakras na Umbanda, publicado pela editora Madras, e... Encantado, que é uma psicografia realizada e idealizada pelo Ere, que trabalha comigo, que é o Ere Pedrinho, e com o pai, Benedito, das almas. Acertou! Enfim, e aí, esse que foi publicado pela editora Mariô, então, esses dois livros, vocês encontram em sites distintos, o site da Madras Editora, que é o Chakras, e o site da editora Mariô, que é o Encantado. Ou, nas principais livrarias, você encontra também esses títulos. Enfim, ou seja, não é uma história de ontem, não é uma história do mês passado, não é uma história recente. Tanto eu, quanto a Fran. A única diferença entre eu e a Fran é que eu já estava na internet. Só isso. Sim. Eu sou nova. Eu tenho apenas dois anos de internet, dois anos de... Que meu Instagram começou, né, pra essa área, né, eu tinha lá um Instagram pessoal que eu mal movimentava, mas... Começou mesmo agora há dois anos, e... Sou muito feliz no que eu faço hoje, porque eu consegui alcançar mais pessoas com a minha mensagem pra trazer mais conhecimento e evolução pra todo mundo. É importante salientar que, como eu falei, o seu set foi um dos responsáveis por eu... É... Entender esse processo, mas... Ninguém faz nada sozinho. Então... Uma das principais responsáveis além do seu set é a Fran, né, sem ela também não teria entendido muitas coisas, não teria aprendido muitas coisas, então... A gente tá unindo forças na vida pessoal, né, que é um processo... É... Que é um processo de aprendizado, né, então a gente tá passando por aprendizados diariamente, por curas terapêuticas diariamente, o que a gente tá falando aqui são coisas que a gente vive no dia a dia, a gente não tá só fazendo esse podcast porque... Ah, vamos fazer um podcast porque todo mundo faz podcast. Vamos fazer um podcast porque a gente também quer fazer conteúdo. Não é isso. Também. Óbvio que tem isso, né, a gente quer fazer conteúdo, mas isso aqui é o que a gente vive. O que a gente tá falando aqui e o que a gente vai falar daqui pra frente são coisas que nós vivemos. São experiências que nós temos e queremos compartilhar com vocês porque... Assim como eu, a Fran também tem isso, que é a gente não quer guardar só pra gente as experiências e as conquistas que a gente tem. Porque a gente acredita que todo mundo pode conquistar, todo mundo pode despertar o potencial que tem e pode ter o que quiser. Não é isso? Exatamente. Mas é recíproco, né? Foi uma troca desde o início. Eu cresci muito, principalmente espiritualmente, desde que a gente se conheceu. Então, a gente vem fazendo essa troca. Eu sempre falo que é... Todo relacionamento, ele é baseado em polaridades, né? Então, a gente é essa troca do yin e yang aqui de uma parte mais racional, uma parte mais emotiva, mas tudo dentro do autoconhecimento, tudo dentro de buscar o equilíbrio dentro da nossa relação. Então, é uma troca de aprendizado. Não tem como a gente falar que é diferente disso. Olha, vou entrar numa questão aqui. Eu sei que não é a questão, mas como esse aqui é um projeto piloto... Projeto não, um episódio piloto, a gente tá meio que livre pra falar de qualquer coisa. Saindo um pouquinho do tema principal. Que não deixa de ser o tema principal, né? Que é a prosperidade. E aí, a gente vai entrar nisso aí. O que é prosperidade? Uma das coisas que a gente aprende na prosperidade é justamente a abundância. O universo, ele é abundante em todos os sentidos, né? Abundante aquilo que tem e não é escasso, né? Não é escasso. Abundância é tudo que tem demais, não no sentido ruim, mas sim que é infinitos. Infinitas possibilidades, infinitas coisas, tem. Tem pra todos e pra todo mundo. Ah, PH, mas tem gente que não tem. Aí é uma outra história que a gente chega depois, mas tem, né? Depois a gente chega nesse ponto aí. E aí, quando a gente adquire conhecimento, que é uma coisa que na minha vida sempre foi traçada, né? Então, tipo, eu sempre adquiri um conhecimento e queria repassar isso pra quem queria também aprender. Então, é que nem eu falei agora há pouco. Provavelmente esse também, provavelmente não, é esse também o seu objetivo, né? A gente é muito dessa questão de o que a gente recebe, a gente compartilha. Isso é um ajudar, é o que a gente tá fazendo agora. Isso faz parte da prosperidade. Compartilhar, olha bem essa palavra, né? Compartilhar é prosperar. Né? Então, quando a gente pede, ah, compartilha esse conteúdo, você vai pensar, ele tá falando, eles estão falando a mesma coisa que todo mundo fala na internet. Compartilha pra eles aparecerem mais. Ih, tá ótimo. A gente quer levar mais palavras, mais consciência pra mais pessoas. Mas a questão aqui não é você não querer compartilhar. A pessoa que não quer compartilhar, ela faz o que com ela mesma, Fran? Eu tô falando aqui, mas você pode falar, tá? Ela tá retendo e reter é escassez, né? Tudo que a gente retém é apego. E se eu me sinto apegada a algo, se eu me sinto ameaçado por algo, eu estou na escassez. Eu estou achando que vão roubar de mim algo que eu estou possuindo. Então, ah, só eu posso saber de lei da atração, só eu posso saber como encontrar a prosperidade. Você ainda tá na escassez. Ou o fato da pessoa não querer compartilhar. Porque a gente tá pedindo porque a gente quer aparecer mais, né? A pessoa vai pensar assim, ah, eles querem aparecer mais. Ainda assim é escassez, porque você ainda assim tá... Quando você não ajuda o outro, quando você não é recíproco com o outro, você não pode esperar que o universo seja com você, que o universo te ajude, porque o que você tá emanando, vibração, é uma vibração de escassez, é uma vibração de mesquinharia. O que que é escassez? Acho que é legal dizer sobre isso, né? Porque tem gente que ouve falar essa palavra escasso, escasso, tá? Ah, eu não sou escasso. É, o que a gente mais ouve aí são coisas... A gente vai falar desses assuntos que é importante a gente anotar que é essas questões. Vou até colocar aqui essa de escassez. A gente vai abordar mais depois com mais profundidade. Mas é sempre assim. Você tem problemas com o seu pai e com a sua mãe? Não, eu amo meus pais e minhas mães. Não, o relacionamento com o meu pai também é ótimo, a minha criança interior, ela não está desnutrida. Eu sou... Minha criança é maravilhosa, perfeita. Eu não sou escassa, eu não tenho problemas de escassez na minha vida, eu penso abundante. Exato. Outra é, a outra clássica é você tem crenças? Não, não tenho crenças limitantes, não, nenhuma crença só me limita. E aí, é o que a gente está falando, escassez, você é escasso? Não, não sou escasso, não, imagina, não tenho nenhum tipo de escassez. E aí, a gente pergunta para essa mesma pessoa, por que você está passando então por problemas na sua vida? Porque se você não tem escassez, se você não tem problemas com seus pais, com a sua mãe, com seu pai ou com a sua mãe, e quando eu falo problema, não estou falando que você tem que brigar, que você tem que estar de cara virada, você tem que odiar, você tem que odiar, é, porque a pessoa já leva logo para o extremo, né? Ah, eu não tenho problemas. Tá, provavelmente você deve estar falando que você se dá bem com seu pai e que você se dá bem com a sua mãe. Mas, todo mundo tem uma questão traumática com o pai e com a mãe, todo mundo, sem exceção. Todo mundo, até Jesus Cristo teve. Exato. E aí, você para para pensar e diz, se você não tivesse problemas com o pai e mãe, você não precisa nem estar encarnado aqui, cara. Porque todas as suas crenças, seu sistema de crença e de atração, porque, ó, vamos lá, uma coisa está ligada à outra. Quando você tem um sistema de crenças, ela vibra aquilo para o universo, o universo te responde de acordo com o sistema de crenças que você tem, não é isso? É. Baseado no que você acredita, você vai gerar uma vibração e vai emanar essa vibração para o universo e vai te devolver. Aquilo que a gente falou, o relacionamento que você tem, que você reclama, foi você que atraiu. Ou seja, você está reclamando de você mesmo. Exato. O trabalho que você tem, que você reclama, é você que atraiu. A doença que você tem, é você que atraiu. Pode ser duro ouvir isso, né? É, muitas pessoas não vão conseguir, talvez, ter essa compreensão, porque eu demorei para ter essa compreensão de autorresponsabilidade, de me responsabilizar realmente pelas coisas que estavam na minha vida, mas é um processo. A semente está sendo plantada e aí a gente vai desenvolvendo nos próximos episódios para que ajude a ter uma compreensão maior sobre essa questão de autorresponsabilidade. Exato, então. E aí as pessoas vão falando, ah, está tudo certo, está tudo bem. E a gente entende que quem diz isso é porque ainda não compreendeu, ainda está num processo de quem ainda não compreendeu o quanto ela está precisando de ajuda. E quando a gente fala, ó, é engraçado dizer isso, né? Quando a gente fala de precisar de ajuda, normalmente a pessoa acha que ela é doente. Não. E não, e o pior, não é a questão nem essa, a questão que é a crença de achar que um doente é um problemático. Porque é isso que a pessoa pensa quando fala que ela é doente. Ela já exclui ali, né? E aí, só que a questão que quando a gente fala de doente, não é para levar para o lado pejorativo e falar que você tem problemas, uma disfunção, enfim, não é isso. É que você precisa curar algo, só isso. E todos nós somos doentes nesse sentido. Sim, até porque esse ano a gente não estava aqui, a gente estava sentadinho do lado de Jesus Cristo. A gente estaria lá do lado de Jesus e os doze discípulos dele a gente seria o décimo terceiro, talvez. e aí, o exemplo que está dando de Jesus é interessante você falar, porque, olha só, vamos usar Jesus de exemplo, então. Jesus tinha seu sistema de crenças também, de acordo com aquilo que a gente sabe da história dele que foi contado para nós, né? Porque, diga-se de passagem, ninguém sabe a real história dele. Se é que ele existiu, fica a reflexão. Não que a gente não acredite, né? Mas, está vendo? Acreditar em Jesus é uma crença. e é uma crença coletiva que colocaram em você, porque, eu já falei isso uma vez, ninguém sabe onde está o corpo de Jesus para falar que ele realmente existiu. Mas, é uma questão mais profunda isso. Já deve estar, nossa, o que ele está falando? Já deve estar louco aí já. O ego deve estar lá gritando dentro, não sei o que, não sei o que lá, né? O sistema de crença está defendendo a todo custo. E é isso que a gente fala também, que o ego é responsável, o que o ego que é responsável pelo... Quase, hein? Quase, quase a Siri quis participar aqui do nosso podcast. É. No que o ego é responsável com essa questão. Mas, tudo o que aconteceu com Jesus é baseado no sistema de crença dele. Assim como todo ser encarnado aqui. Então, onde eu quero chegar? Que Jesus sofreu e foi sacrificado de acordo com as crenças dele. Talvez ele tenha vindo já com uma crença de que as pessoas não tinham capacidade de entender a mensagem e que ele seria crucificado. Mas ele tinha tanta consciência disso que em momento algum ele responsabilizou Deus ou qualquer outra pessoa do que aconteceu. Não, é um ser, né? Muito expandido, não tem nem o que falar. Então, e aí fica a lição que poucas pessoas conseguem compreender. de várias de várias de Jesus da autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade. Né? De várias que Jesus ia dizer. Inclusive, era um ensinamento de Jesus. Se você pega uma coisa bem forte que a gente escuta a vida inteira na igreja, missa, enfim, qualquer religião que seja, Jesus quando curava ele não falava não, fui eu que te curei. Ele falava foi a tua fé quem te curou. Ou seja, a autoresponsabilidade é isso. Exato. E a fé é o quê? A fé é uma crença. Exato. E aí, é importante dizer que a fé é uma crença, mas ela não é uma crença religiosa. Não. Porque também é outra coisa, né? Que fala, ah, você tem fé. De novo, liga a fé à questão religiosa. Mas fé, meu irmão e minha irmã, não tem a ver somente com religião. Aliás, fé é a palavra crer. Acreditar em algo. Então, eu tenho, primeiro, antes de eu ter fé em qualquer coisa, eu preciso ter fé em mim. Tenho, tenho que ter fé na minha vida, no ato de estar vivo aqui, presente e experienciando isso aqui. Se eu tenho fé em mim, o resto vai que vai. Exatamente. Então, Jesus, com milhares das lições que ele ensinou, a gente está falando, olha só, e o que isso tem a ver com prosperidade, hein? Tudo. porque, veja bem, tem gente que fala, e eu já vou usar essa questão de Jesus também como exemplo mais uma vez. Tem que negócio, ah, de que dinheiro é a razão de todo mal, né? É a raiz de todo mal, que dinheiro é um problema, que dinheiro é coisa do capeta, tanto, aí vai usar aquele exemplo, ah, mas Jesus foi lá e fez o quê? Quebrou todas as barracas comerciais que fizeram dentro do templo. Não aguento mais essa história. É, pois é. Por que ele fez isso? Porque ali, naquele momento, as pessoas estavam agindo com falta de integridade, na minha concepção. Exato. Não é sobre o dinheiro, é sobre a integridade. Exatamente. Estavam se aproveitando de uma situação para conseguir outra coisa. Não é questão do dinheiro ou questão do comércio, é a questão de que poderia ser qualquer outra coisa. Existia algo ali que deveria ser respeitado e você podia fazer qualquer outra coisa além do que foi feito ali que ele ia fazer a mesma coisa. Jesus nunca passou necessidade. Ah, não, Jesus... Era pobre, né? É, Jesus era pobre. Não, cara, não. Sabe uma coisa que me deixa nervoso? Que é uma coisa que é o seguinte, que ninguém para para pensar. Ninguém... É muito grande falar ninguém, né? Mas... Mas vamos parar para refletir juntos. Vamos parar para refletir juntos no que eu vou dizer. Naquela época, era muito caro você ser sepultado. Ainda mais nas condições como Jesus foi sepultado. Que era dentro de uma... de uma caverna só para ele. Quem financiou aquilo para ele naquela época? Alguém tinha que financiar. Alguém tinha que pagar para que ele fosse enterrado ali. E detalhe, além disso, ele tinha um... um guarda na frente da onde ele foi sepultado. Ou seja, teriam que pagar o guarda, porque ele não trabalha de graça. E ainda fala, ah, mas ele trabalhava para o rei. O que o rei mandasse, ele fazia. O imperador, no caso, né? Sim, mas ele era... Ele trabalhava para o imperador. O imperador pagava o salário para o seu soldado estar lá. Então, a questão toda é alguém teve que tirar dinheiro do bolso para colocar Jesus lá dentro. E assim foi? Mas a minha concepção, né? Pedro, vamos trazer Pedro para a conversa. Pedro Ariano. É, Pedro Ariano. É, Pedro, na minha concepção, ele só foi conhecer a abundância e a prosperidade depois que ele virou discípulo de Jesus. Sim. Ou seja, como é que a gente vai dizer que Jesus é contra a prosperidade em qualquer nível? Ou que Deus é contra a prosperidade em qualquer nível? Porque Pedro, ao contrário de Mateus, era muito pobre. Inclusive, devia para Mateus. E aí, teve a treta toda lá, né? Entre eles. Sim, sim. Exato. E aí, ele devia porque ele não tinha como pagar. Porque ele ia pescar e não conseguia lá. Saiu na porrada com Mateus. Saiu na porrada com Mateus. Porque ele não tinha dinheiro. Mas quando ele conheceu Jesus e ele começou a ser discípulo de Jesus, ele conheceu a abundância. Nunca mais faltou um alimento dentro da casa dele. Assim como ele ia pescar e ele conseguia. Por mais que um dia que ele fosse pescar, que fica a lição, ó. Presta atenção nessa lição. Por mais que você tenha um dia ruim de pescaria, né? No seu trabalho, enfim, na sua vida, no outro dia, tudo pode melhorar se você se centrar. Que era o que Jesus indicava para os seus discípulos, né? De fazer a meditação, de se centrar, de acreditar em você. A gente pode até usar o exemplo que você está falando, o exemplo que passa na Bíblia, que é quando eles vão pescar, de fato, num dia que está chovendo, eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem pescar nenhum. E aí Jesus fala o que para eles? Tenham fé. Ou seja, acredite. Exatamente. Muda a sua crença. Jesus disse isso para eles. Instala a crença na sua mente de que você vai conseguir pescar peixes. Que você é merecedor. Que você é merecedor de ter abundância e muita fartura. E olha aí, aí fica outra questão de abundância, fartura e prosperidade. Porque no dia seguinte eles conseguem pescar milhões de peixes e eles dividem com o vilarejo lá, com as pessoas que estavam no lugar. E o que é a divisão? É compartilhar. Quando a gente pede para vocês compartilharem, não é à toa. A gente está já ensinando a mente de vocês a prosperidade de compartilhar. E aí, voltando aí nesse exemplo da Bíblia, quando... O que foi o que aconteceu? Eles colocaram... Tinha tanta comida que eles conseguiram que eles dividiram com o pessoal ali da aldeia deles, enfim, da comunidade deles ali. E... No dia seguinte, depois que eles fizeram as doações, você lembra o que aconteceu? Não. Eles receberam um monte de presentes, de um monte de gente que não tinha nem lugar para colocar os presentes. Eles tiveram que deixar do lado de fora e falar, não, gente, vamos dividir mais de novo. Ou seja, compartilhar gera mais abundância. Quando você dá, você recebe. E você não tem que esperar receber, você vai receber. a questão é essa. Se você dá, esperando receber, você está na escassez. Aí você não vai receber mesmo que você está vibrando na escassez, está sendo um ser escasso. Acho que é interessante o que você falou agora, você... Exemplificar não, é... Fica melhor o que significa essa questão. Da escassez? Não, é. Não da escassez em específico, mas... Por que que... Não compartilhar é escasso? Eu... Por que que isso é escasso? Perfeito. Não compartilhar é escasso, porque quando eu acho que eu dando para o outro vai faltar para mim, eu estou na escassez, eu estou pensando na falta. Meu Deus, se eu der, vai faltar. Então, quando você deixa de doar algo, isso seja um oi, um bom dia, um obrigado, você está na escassez, porque você acha que vai faltar aquela energia dentro de você de alguma forma. quando eu viro e falo assim, que nem você falou, ah, eu vou dar para poder receber, vou dar, já tenho isso na cabeça, vou dar para poder receber. Por que que isso já é escasso? Pode tomar. Isso já é escasso porque você já está pensando no que você vai receber, então você está na avareza, né? Não, eu acredito que você está pensando no que eu já não tenho, por isso que eu preciso receber. Também. Que já é escassez, né? É a avareza, e é o apego, né? Eu quero dar, mas aquilo tem que voltar de alguma forma para mim. Você está apegado, você está... E o apego não te permite abrir porque você está aqui, ó, fechadinho, né? Então, tem, ó, tem muitas vertentes dentro da escassez entre o dar, pensando em receber. É muita coisa, é muita coisa que... E cada pessoa, inclusive, tem uma crença. Tem pessoas, inclusive, que tem crença que vai dar e não vai receber. E aí, é isso que vai acontecer, né? Ou tem que dar. Só dar. Né? Que é o mais comum, inclusive, muitas pessoas aprendem. E a gente aprendeu dessa forma, né? A gente viveu dessa forma durante muito tempo. Eu preciso agradar o outro, eu preciso dar para o outro. Caridade, né? A gente tem uma visão totalmente distorcida do que é caridade. A gente não consegue entender a caridade na sua essência. Então, a gente entende que caridade é só dar. Eu vou só dar, eu vou tirar de mim para dar e dar e dar e dar e dar e aí eu não quero receber porque é pecado receber. E aí, aí fica uma coisa muito interessante a gente se dizer. Porque quando a gente fala de dar e dar e não quero receber, provavelmente as pessoas estão pensando em dar coisas e receber coisas, objetos. Só que poucos esquecem que a gente está falando de tudo. Poucos esquecem, é ótimo. Poucas pessoas pensam de fato que a gente está falando de tudo. O que é tudo aí? Eu vou dar um exemplo que provavelmente você não pensou que é aceitar ajuda. quando você aceita ajuda, você abre possibilidades de concretizar aquilo que você precisa e de ter mais ajuda para mais coisas serem conquistadas. Exatamente. Vou contar uma história aqui que acho que você escutou até eu falando com uma mentorada minha essa semana. Uma mentorada minha chegou para mim e falou assim, eu queria muito comprar uma coisa para investir no meu negócio, é uma coisa extremamente importante para que eu possa investir no meu negócio. e aí eu estava vibrando nisso, fiz as visualizações como você me ensinou, anotei na minha lousa de metas que eu queria aquilo e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, essa pessoa já sabia que ela queria, uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu tenho um cartão de crédito com limite muito alto, se você quiser, você pode usar, parcelar, está tudo bem, eu nem uso todo o limite desse cartão de crédito. E aí ela veio me perguntar se ela deveria aceitar se isso não era escassez, e eu disse, escassez é você recusar a ajuda que você tanto pediu, escassez é você achar que você tem que resolver tudo sozinho. Então, muitas pessoas confundem e realmente é uma linha muito tênue, né, entre você ser folgado e querer que o outro faça tudo por você e você saber entender quando é uma resposta do universo para a tua manifestação. Exato. É tudo uma troca, né? De fato. e voltamos àquela questão logo no começo do podcast, que é o que você está emanando. Emanando. Você está vibrando o quê? Ah, eu preciso de ajuda. Beleza, o universo entendeu. Você está precisando de alguma coisa, nesse caso é ajuda. Vou te dar o que você está precisando. Então, ele vai te dar, ele vai te colocar na mesma situação que era aquela situação ajuda do quê? No caso, ela queria a ferramenta de trabalho dela. Então, ela esteve diante da mesma situação, só que aí surgiu uma pessoa que pudesse organizar isso e desse para ela a oportunidade e aí ela poderia vibrar ou dizendo não, eu acho que não é legal, se ela vibrar isso ela já está mandando para o universo a seguinte resposta não, não quero isso. E aí o universo vai entender, ok, não te dou mais, você está recusando. É a história do barquinho, que eu adoro contar também. Posso contar a história do barquinho, que eu adoro? Tem a história do porquinho e a história do barquinho. A frente é das historinhas de metáforas. Eu amo, gente, amo exemplificar. Existe um cara, um pescador que estava lá pescando, veio uma tempestade e ele virou com o barco. Não é o Pedro, hein? Não é o Pedro. Pedro, a gente gosta muito de você, mas não é você. A gente é fã do Pedro. É, o Pedro. O Pedro é parque. Mariano Pedro. Para quem, deixa eu aproveitar, a Bidinho, já conto a história, só para não esquecer o gancho. Para quem quiser assistir e não assistiu ainda, Maria Madalena. É, tem na Netflix. Tem no Banda Prime 2.0. Quem não assinou o Banda Prime 2.0, aproveita no valor promocional R$19,90 por mês. Você vai ter acesso a mais de 540 conteúdos e mais de 21 mil horas de conteúdo de humanidade e espiritualidade e muitas outras coisas lá. E lá tem a série da Mara e a Madalena. Maria Madalena, para quem não sabe, foi a 13ª discípula de Jesus. Ai, ó. Eu estava querendo roubar o cargo da Maria Madalena, falando que se a gente já... Ah, sim, verdade. Poderia ter sido a 13ª discípula. É, como assim pegar? Mano, o pessoal deve estar tudo, né? Nossa, já começamos com um assunto polêmico já no meio do rolê, né? Posso falar um palavrão? Claro. Foda-se. Eu não quero saber se você não está gostando. É, não. Mas é o que eu fico imaginando. O pessoal deve... Beleza. Fica quem quer, sai quem quer também. Mas voltando à recomendação. São 60 episódios de uma série muito top. Para quem não sabe, existe... Não estou cortando a sua historinha não, né? Só para aproveitar o gancho, tá? Existe a... Os apócrifos. Os apócrifos foram tudo o que foi removido da Bíblia, da Bíblia original, né? Então, tem vários apócrifos. Por que que isso foi removido? Porque lá continha segredos. Aí a gente fala do livro Segredo, né? Por que será que ele chama O Segredo e fala sobre Lei da Atração? Não é à toa, né? Não é à toa, porque o segredo, ele está na verdadeira interpretação do que aconteceu e não nessa distorcida que a gente recebeu. Ó, até rimou. É. Então, existe o apócrifo de Maria Madalena que essa série se baseia um pouco nesse apócrifo, né? Então, você pode assistir lá. Vai contar toda essa história que a gente está falando aqui, contando a história dessas passagens que a gente comentou. Então, é só você ver lá. Está tudo certo lá. Quero cortar um pouco o assunto, na verdade, né? Antes de eu voltar na historinha, aproveitando de falar da Umbanda Prime 2.0. www.umbandaprime é umbandaprime, né? umbandaprime.com.br Certo? Certo. Certo. Lá tem também uma coisa sensacional que são os Anunax. Os Anunax. A gente vai falar disso depois mais pra frente também. Vamos falar sobre os Anunax? Vamos fazer um episódio só sobre os Anunax, que é um desenho, é uma animação brasileira. É brasileira, né? É uma ópera rock quase. É isso mesmo. É uma ópera rock. E é muito legal e talvez vai explodir a tua mente, assim como explodiu a primeira vez que eu assisti, a minha, mas é uma coisa que vai ser uma sementinha plantada que vai te ajudar a expandir também aí. Conta a história do barquinho. Vamos voltar pra história do barquinho então. Bom, estava lá o pescador, veio uma tempestade, virou o barquinho dele e aí ele tinha muita fé em Jesus Cristo. Ele tinha muita fé, eu acho que ele era muito católico e ele achava que quando ele precisasse Jesus Cristo iria aparecer pra salvá-lo. E ele se chamava e clamava por Jesus Cristo pra salvá-lo porque ele tava ali a ponto de se afogar. porém, a tempestade passou e vieram outros tipos de resgate. Ou seja, o pedido dele havia sido atendido, ele tava recebendo ali outros companheiros pescadores, ele tava recebendo a náutica lá que tava lá querendo salvar. Débito Simões de Lange. Ele tava recebendo todo tipo de ajuda, porém, ele falava não, Jesus vai me salvar, não, Jesus vai me salvar e ele acabou morrendo afogado. E aí, quando ele chegou lá fez a passagem, ele foi tirar a satisfação e perguntou ô Jesus, você não foi me salvar? Ele falou, cara, eu fui de várias formas, foi você que não soube entender o recado. E quantas vezes não acontece isso na nossa vida? Exatamente, ou seja, a ajuda, ela vem de diversas formas, das infinitas possibilidades e a gente acha que tem que ser do meu jeito. Ah, não, eu quero o dinheiro amanhã pra comprar aquele carro, mas e se eu ganhar num sorteio aquele carro? Por que que eu não posso aceitar? Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Dinheiro é só o meio, né? É, a gente falou disso hoje, inclusive, essa questão de o universo vai te mostrando coisas de acordo com aquilo que você está querendo manifestar. E aí, muitas vezes, a gente interpreta como se não tivesse sendo realizado ou que estivesse trazendo a nossa... da forma que a gente espera como você falou, né? E muitas vezes acontece algo que a gente interpreta que é ruim. Então, um exemplo clássico talvez seja aquele tipo de... eu quero acontecer... eu quero alguma coisa e aí alguma coisa ruim acontece antes. Né? Daí eu falar nossa, tá me punindo. Ou... eu vou dar um exemplo mais palpável pra ficar mais claro. Recém... todo mês eu e a Fran a gente faz um ritual de prosperidade. Né? Um ritual de prosperidade é um ritual no qual nós utilizamos ferramentas técnicas de espiritualidade enfim várias técnicas que a gente tem no nosso hall de conhecimento. Né? Na nossa listinha de conhecimento. E aí a gente utiliza de forma coletiva. Então é um ritual super valor simbólico pra todo mundo participar e quando a gente fala de valor simbólico a gente tá falando da energia da troca porque mais uma vez é aquilo que faz girar o universo através da troca. Você emana você recebe. Quando você entrega você recebe. É o que a gente tá falando desde o começo. Você só muda o veículo. Né? Se eu tô entregando conhecimento pra você você tá recebendo isso. A gente vai receber alguma coisa em troca e não importa o que seja. Se você dá dinheiro é uma energia. Você vai receber alguma coisa em troca. Você vai ser no mercado comprar alguma coisa e você tá trocando um alimento o seu dinheiro pelo aquele alimento. É uma energia. Vamos falar disso também. Prosperidade a gente não usa o gastar dinheiro porque tudo é uma troca um investimento em você. Você tá comprando comida porque você precisa se alimentar. Exato. Você tá comprando comida porque você precisa comer. Então é um investimento na tua saúde no teu bem-estar ali na tua força vital. Então é importante a gente falar sobre isso também. Quando a gente fala de prosperidade a gente não fala gastar dinheiro. A gente fala investimento ou troca energia de troca. Eu coloquei aqui um assunto que a gente vai falar que é dinheiro versus o mal porque tem gente que interpreta o dinheiro como uma energia ruim, né? Sim. A gente vai abordar esse assunto que é muito importante até porque crenças religiosas vai ao encontro disso, né? Ah, não. Ganhou dinheiro ela tá metida. Ah lá, não falar mais com o pessoal. É, o dinheiro é tudo assim. Ah, a pessoa agora é rica ela não... Olha como ela tá diferente. Olha só, ela nem olha mais na minha cara. Não conversa mais comigo. Blá, 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 blá. Tem toda uma razão pra isso. Chama vibração. Se você não tá na mesma vibração da pessoa simplesmente vocês param de se falar. Simplesmente isso. Exatamente. Não esqueça que se você tá se sentindo rejeitada por uma pessoa que tem dinheiro provavelmente você rejeite o dinheiro e aí uma coisa não vai combinar com a outra. As pessoas que têm prosperidade ou dinheiro, riqueza, enfim vão se afastar de você porque você rejeita o dinheiro. Sim, deixa eu voltar pro reacicínio porque o TDAH foi longe agora. Que é o lance do ritual. Que eu ia dar o exemplo lá da vida que acontece. E aí, o que que acontece? O que que acontece no ritual? Através dos elementos e das técnicas que a gente utiliza todos os envolvidos recebem o fluxo do universo e da espiritualidade pra que as suas vibrações correspondam à lei da atração de acordo com aquilo que ela merece naquele momento. Deu pra entender? É bonito, né? Falou bonito, né? Então, a gente emana essas energias pra essas pessoas essas pessoas entram nessa vibração aí entra aquele exemplo do que a Fran conta que é a história do porquinho né? Então, ela toma um banho de prosperidade naquele momento ela fica cheirando prosperidade por isso que ela atrai prosperidade e a prosperidade como a gente vem falando desde o começo do podcast não se resume só a dinheiro né? Tem muitas outras coisas que a gente nem abordou ainda pra você ver como esse assunto é amplo e a gente pode voltar a falar dele de uma maneira mais específica futuramente mas enfim e aí a gente recebeu mensagens do tipo assim eu fiz o ritual Fran ou PH eu fiz o ritual com vocês e eu fui mandado embora do trabalho o que que a gente faz? Aê! Se libertou se libertou cara aí a pessoa fica assim assim como provavelmente você deve ter ficado também tipo por que que eles comemoraram né? Abriu os caminhos alguma coisa ruim saiu de lá você saiu de lá porque não era o seu lugar porque você mudou a sua vibração cara só que não adianta nada você catar e ficar triste e voltar pra vibração anterior mais pra baixo mas você vai arrumar um emprego pior exato eu tenho uma história própria que eu posso contar aqui né? sim deixa eu só terminar o raciocínio aí você conta a história tá acabando já o raciocínio mas é justamente isso a pessoa vai lá ela vibra ela pede pra subir a vibração ela sobe a vibração que é dentro do ritual e aí ela desconecta da vibração anterior e aquilo sai no caso era o emprego dessa pessoa e aí ela vai lá e fica chateada com a gente que fala que a gente é o responsável pelo problema dela que não é um problema eu nem me sinto eu também não tô nem aí pelo contrário a gente tá fazendo o que? a gente tá emanando coisa boa cara né? eu tô emanando uma energia universal de Deus uma energia de prosperidade como é que isso pode ser ruim exato não tem como ser ruim a menos que na mente dela a crença seja a crença de que prosperidade é ruim que Deus é ruim que Deus é mal que Deus pune exato mas mesmo assim quando a gente trabalha aquela energia a gente tá fazendo uma desprogramação mental também nas crenças não é só uma energia de prosperidade não que uma energia de prosperidade seja só isso seja pouca coisa não é isso mas a desprogramação ela acontece também exato e aí só pra entender e finalizar isso e a Fran dar o exemplo dela é aí não tem como a gente saber se realmente é essa questão na pessoa em específico que a gente tá dando o exemplo mas pode ser esse exemplo que é de repente ela nem está e de fato não tá vivendo ou trabalhando com aquilo que ela ama porque se ela estivesse trabalhando com aquilo que ela ama provavelmente ela estaria prosperando muito mais ela estaria tendo mais dinheiro na vida dela ela estaria mais feliz lembrando que volta a dizer né prosperidade não se resume só a dinheiro só o fato dela sair do trabalho dela e ela trabalhar com o que ela ama ela já tá realizada cara né então olha só o ritual funcionou é ela que não tá entendendo da maneira correta né exatamente fala seu exemplo aí eu era CLT antes de começar a empreender e eu sempre tive a vontade de empreender a real é que eu sempre vi os meus pais empreendendo ou seja meu pai mega empreendedor você conhece ele seu Schemer grande empreendedor miserável gênio né miserável gênio é uma pessoa que tem ideias assim que eu falo cara da onde surge agora hoje eu sei né mas antes eu não entendia muito bem mas ele sempre teve ideias muito diferentes e metia as caras e não tinha medo só que apesar disso ele me criou e criou minha irmã enfim pedindo que a gente tivesse segurança então um concurso público minha irmã é concursada enfim concurso público no CLT trabalhar em indústria como me formei em engenharia ele queria que eu trabalhasse em grandes indústrias e assim foi eu honrei o que ele queria pra mim ali durante muitos anos né sempre trabalhei em grandes empresas multinacionais e só fazer um parêntese aqui aproveitando que você falou de exemplo olha só a Fran não teve problemas como a gente tá falando com o pai dela no sentido geral mas só o fato dele falar isso pra ela se instalou a crença de que ela teria que seguir esse caminho naquele momento e que se ela vivesse isso na vida dela inteira ela não seria o que ela é hoje então consegue entender como volta lá no início do podcast sim como o lance que a gente tá falando com problemas com os pais não é necessariamente um problema mas é uma crença que os nossos pais instalam que pode nos limitar e entra a questão da crença limitante lembrando que eles instalam sempre por amor e proteção meu pai não falava isso porque ele não queria que eu prosperasse ele queria simplesmente é uma coisa que eu ouvi a vida inteira aí eu quero deixar segurança pra vocês então meu pai construiu casas de aluguel porque ele falava que ele queria deixar o legado dele pra que a gente tivesse uma condição ali de é a herança os nossos pais talvez as pessoas mais velhas elas se apegam muito a isso o que eu vou deixar pros meus filhos o qual o legado que eu vou deixar pros meus filhos então não é uma coisa ruim mas enfim eu ouvi isso durante a vida inteira e isso ficou muito na minha mente mas que eu tivesse o desejo de empreender eu não conseguia me sentir amarrada aí eu comecei a fazer o processo de liberação de crenças e aí foram 30 dias uma coisa bem parecida com inclusive o projeto Prosperando porque eram 30 dias 30 dias de trabalho de crença de trabalhar minha mente minha energia minha vibração pra que eu me conectasse às minhas manifestações e a minha manifestação era que eu realmente fosse empreendedora e aí 30 dias eles se encerraram e eu adorei fazer o processo foi bem legal tal mas 15 dias depois eu fui mandada embora no final do processo eu fui mandada embora da empresa que eu trabalhava que eu era gerente que eu tinha ali uma estabilidade que na minha cabeça eu tinha estabilidade eu falava cara eu sou o braço direito do meu chefe eu tô aqui eu faço tudo eu tenho eu tenho muita bagagem muita informação aqui eu eu vou fazer tudo inclusive olha olha a escassez gente quando ele me mandou embora eu virei falei assim pra ele eu fiquei preocupada com a empresa eu falei assim olha vai ter eu era né da parte de qualidade gerente de qualidade ele vai ter auditoria eu posso fazer aqui você não precisa me pagar eu faço aqui fico vindo 15 dias trabalhar pra ajudar vocês pra deixar tudo preparado pra que vocês não façam perrengue e ele me disse ele me olhou na minha cara e falou assim não precisa fica tranquilo ou seja o universo tava me dando oportunidade mas eu não tava sabendo aceitar ainda não tava compreendendo porque eu entendi como uma coisa ruim e eu até queria me punir queria continuar indo trabalhar na empresa que tava me dispensando olha só a humilhação que a gente passa por falta de compreensão e talvez você esteja aí se conectando com uma outra situação mas o universo ele sempre vai fazer pra você o que você pede que ele faça ele é o gênio da lâmpada então se você pede se você reclama muito ele vai te dar mais motivo pra reclamar sim né então muitas vezes a gente não entende que o que parece negativo na verdade tá te livrando de algo pra que você possa expandir ou seja eu mudei minha vibração durante aqueles 30 dias minha vibração se expandiu eu não cabia mais naquele lugar e não que eles são pequenos imagina eu amo toda a minha história que eu passei ali mas não tava mais combinando era outra área era outro rolê eu queria empreender eu queria expandir os meus conhecimentos pra mais pessoas ali eu tinha uma equipe de 10 pessoas eu podia falar com 10.200 sim posso falar com um milhão por que que eu vou ficar retida aquilo por que que eu vou reter o meu conhecimento reter é escassez né então no momento eu não entendi depois eu entendi e agradeci e meti as caras no empreender mas às vezes a gente se apega tanto a uma segurança externa né então a gente acha que ali é seguro cara ali era ótimo maravilhoso me desenvolvi muito sou muito grata mas segurança mesmo vem daqui ó e eu quadripliquei os meus ganhos empreendendo então olha só se eu tivesse ficado presa àquela situação muito bom é um exemplo para se refletir para as pessoas refletirem né exatamente e aí você já traz isso e muitas pessoas devem estar passando por isso ou já passaram por isso a gente está numa transição né o universo está transitando a gente está na era da evolução do ganho de consciência informação tem de monte só não quer só não cresce quem não quer mesmo os cabeçudos mas é cara se você está passando por isso é porque precisa passar você não está vivendo a verdade da sua alma e olha só como tudo isso que a gente falou desmembra em muitas coisas e tudo isso parte da questão prosperidade né então resumidamente olha só voltando de novo na questão do começo do podcast do começo desse episódio prosperidade idade é tempo tudo isso que a gente está falando é questão de tempo de maturidade olha só né e de que mesmo que seja tempo olha só não significa que a prosperidade seja um caminho ou melhor não significa que seja um lugar e sim um caminho na verdade a prosperidade ela é ela é o ser né então porque é o caminhar é o caminhar o agora é próspero já o amanhã é próspero é o que chama presente né isso então não quer dizer não quer dizer que você tem que esperar tem que esperar para chegar em algum lugar quer dizer que por mais que seja essa questão de idade tempo tempo mas o tempo é o agora também então você pode ser próspero agora você não precisa esperar chegar num lugar é isso e a prosperidade ela é a abundância e o que significa abundância significa que ela vai crescendo cada vez mais então você vai sentir a prosperidade de maneiras diferentes no decorrer da sua caminhada só isso é como se você fosse desbloqueando as fases da vida você no videogame você precisa treinar o teu carinha ali para ele conseguir ir para a próxima fase porque ele precisa passar pelos obstáculos é a mesma coisa só que assim uma coisa que a gente esquece quando a gente fala assim ah prosperidade é idade é maturidade beleza é só que para algumas pessoas é mais rápido porque elas são menos cabeça dura menos teimosas e elas conseguem conceber uma realidade de forma mais rápida e outras é mais demorado mas não é sobre o quanto demora é sobre o quanto você se dedica no agora e não é sobre o quanto você conquista também é sobre o que você já está conquistando e o que você já conquistou ser próspero é você reconhecer o que você já conquistou é ser próspero é se amar é se reconhecer é se dar valor exato e a pessoa vai falar assim ah eu só vou ser próspero quando eu conseguir a casa de um milhão de reais né ou só vou ser próspero quando eu tiver seis milhões na minha conta bancária não é o que a gente falou cada conquista já é uma prosperidade sim a prosperidade desde que você pense emane isso e vibre isso no seu dia a dia só isso a prosperidade ela vem antes do dinheiro quando você se conecta a prosperidade a vibração da prosperidade o dinheiro vem pra você então a gente tem que estar mais preocupado só mais um veículo exato o dinheiro é o meio que vai entregar conforto segurança pra você em níveis maiores mas a gente tem que focar no ser nesse primeiro momento e o ter ele vai ser consequência não adianta querer pular né as etapas eu quero ter você pode até ter mas da mesma forma que você vai conquistar você vai perder porque você não tem maturidade não tem prosperidade exatamente muito bem a gente tá aqui há 11 horas já há 1 hora e 12 minutos já conversando sobre esse assunto que se deixar como a gente falou é um assunto que vai mais de 3, 4 horas pra vida toda né maturidade responsabilidade felicidade eu gostei desse negócio pra ficar falando pra vida toda então vamos lá pra você que tá aqui com a gente até agora a gente agradece né de coração por você estar aqui conosco e se você chegou até aqui você vai colocar uma palavra-chave secreta aonde você está vendo a gente então se você chegou até aqui você vai colocar aí nos comentários que palavra que ela pode colocar prosperando prosperando já decreta na tua vida eu já estou prosperando já coloca no momento presente eu já estou prosperando mas você tem preguiça só coloca prosperando não pode nem ter preguiça né preguiça de prosperar prosperando pontos você não deve ficar muito grande também só coloca prosperando pra ser mais rápido coloca aí se chegou até aqui coloca aí nos comentários prosperando só você e quem chegou até aqui vai entender que a pessoa vai entrar no comentário e falar porque que ela escreveu isso é né só quem chegou até aqui então você que chegou até aqui já é a grande deusa grande deus leão a leoa e tudo mais que tá aí com a gente então a gente tá muito feliz de você estar conosco e pra quem não segue a gente no instagram segue lá arroba phalves underline oficial e pranchemer ponto oficial como se escreve pranchemer gente eu vou colocar eu vou colocar aqui é mais fácil pra vocês porque é s-c-h-m-e-r mas eu sei que a hora que vocês forem pro instagram vocês já vão falar como que é mesmo que o s-c dá uma confundida aí vai aparecer aí na tela qualquer coisa se não tiver na tela tá na descrição se não tiver na descrição tá na tela em algum lugar vai tá na edição apesar que quem estiver ouvindo no podcast vai ter que ouvindo no enfim o áudio é vai ter que dar uma olhadinha no youtube ou vai ter que ouvir o que a gente tá falando de novo é só voltar é s-c-h-e-m-e-r é isso aí francine chamber no caso não eu tô falando com o seu nome sim meu nome é curto e eu amo é isso aí muito bem você quer dizer alguma coisa palavras finais considerações finais muito quero dizer muito obrigada muito muito grata pela pela presença de vocês não sei se é presença é é uma presença pela presença de vocês aqui muito grata por nos permitir compartilhar isso com vocês espero que tenha agregado tenho certeza que vai agregar na vida de vocês é uma semente plantada que vai germinar e vai crescer no coração e brotar com muitos frutos queria deixar um recado aqui pra vocês é que eu chamo vocês de deusas e deuses exatamente porque vocês são e vocês precisam confiar em vocês então confiem em vocês já é um grande passo pra você começar a prosperar então muito grato e até o próximo episódio que eu tô ansiosíssima muito bem então pra você que quer estudar espiritualidade umbanda umbandaprime.com.br como eu falei mais de 21 mil horas de conteúdo 520 coisas lá de coisas pra você assistir séries documentários cursos como aprender a fazer firmeza e tudo mais e por apenas R$19,90 por mês por enquanto por enquanto é por enquanto porque esse valor vai ser reajustado então aproveita agora antes que seja tarde mas depois vem falar por que não tá mais R$19,90 porque você perdeu a oportunidade pra você que quer fazer tratamento terapêutico aí é com ela que é nós temos o programa de divórcio energético então tantas mentorias presenciais que é diretamente comigo é vai lá no meu Instagram lá tem o contato da nossa assistente da nossa secretária pra você conseguir agendar um horário é pra fazer o tratamento terapêutico de trabalhar suas crenças ressignificar suas crenças trabalhar as dores depressão ansiedade escassez tudo faz tudo ali com a reprogramação mental e nós temos o programa de divórcio energético www.divórcioenergético.com.br é isso mesmo né não me recordo de cabeça se não tiver programa de divórcio energético você tem divórcio energético deixa eu ver aqui mas entra lá no perfil da Fran lá no link que no link da Fran tem lá o link tree dela lá e lá tem todos os links exatamente mas eu vou colocar aqui porque é programa de divórcio energético então www.programadivórcioenergético.com.br que é o que? reprogramação de crenças também é uma autoterapia é um curso que você vai se desligar do passado divórcio energético é o que? rompimento então você vai romper desses traumas desses bloqueios o que te faz escassa o que te faz dependente emocional o que te faz apegada se aumenta enfim não importa qual seja a sua dor a gente trabalha no divórcio energético e ainda trabalha polaridades prosperidade lei da atração e tudo que eu já faço e tudo que eu já ensino porque a gente aqui é abundante então a gente sempre vai entregar o melhor conteúdo pra vocês muito bem então segue a gente no instagram lá porque a gente sempre tá postando coisas pra vocês aprenderem coisas pra vocês evoluírem coisas pra vocês atraírem técnicas e etc e etc e etc e principalmente ficar de olho porque a gente sempre solta rituais lá pra vocês participarem tá bom? o ritual da prosperidade que é mensalmente a gente faz às vezes dois por mês depende do mês mas geralmente é uma vez no mês que a gente faz o ritual e é sensacional estamos colecionando mais de 600 depoimentos das pessoas prosperando então tá perdendo tempo se você não participar é isso aí então vem com a gente que nós estamos prosperando prosperando o teste trazendo mais prosperidade pra sua vida tô me sentindo a mulher do ovo foi bem novo até a próxima e tchau 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 tchau